Eduardo e Mônica é um filme de comédia dramática dirigido por René Sampaio. A história é baseada na canção de mesmo nome, escrita por Renato Russo, para a banda Legião Urbana. Gabriel Leone e Alice Braga interpretam Eduardo e Mônica, duas pessoas completamente diferentes, porém muito apaixonadas. As cenas foram rodadas na Chapada dos Veadeiros e no Rio de Janeiro. O longa-metragem, lançado em outubro deste ano, foi considerado o melhor filme estrangeiro em um importante festival do Canadá. Inspirado na história real de Ibrahim e Henrique de Oliveira, os irmãos necrófilos, o filme macabro se passa nos anos 90, quando dois jovens foram acusados de brutais assassinatos de oito mulheres na Serra dos Órgãos, em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. O thriller de suspense segue o sargento Theo em sua busca pelos suspeitos escondidos na Mata Atlântica. Enquanto a população, a imprensa e a polícia local condenam os irmãos, Theo percebe que um deles pode ser inocente e que a sociedade local revela um padrão histórico de abuso racial, tendo o racismo como uma realidade tão violenta quanto os crimes em série. Vencedor de duas premiações nos Estados Unidos, o filme foi lançado em julho deste ano. José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó, interpretado por Danton Melo, era um homem simples que morava junto com sua esposa Arlete, interpretada por Juliana Paz, em Congonhas, em Minas Gerais. Durante a década de 50, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no país, Arigó se tornou um símbolo de esperança através de suas cirurgias e curas espirituais. Esse é o enredo do filme Predestinado, que foi lançado em junho deste ano. Se eu não fosse ateu, eu diria que é um milagre. Arigó, aceita. Este é seu destino. Você cura tanta gente? Sou eu que cura não, doutor. Quem cura Jesus é através do doutor Freitas. As pessoas acreditam. Tem gente vindo do espírito. A atriz Marcélia Cartacho vive a pele da excêntrica Pacarrete, uma senhora que alega ter um passado de glórias como bailarina e professora em Fortaleza, que se transforma na louca da cidade, quando retorna a Pequena Russas para cuidar da irmã doente. O filme, que leva o nome da personagem, dirigido pelo diretor Alan Deberton, foi o grande vencedor do último Festival de Gramado. Lançado em junho do ano passado, apenas neste ano, ele chegou às telas dos cinemas. Um dos filmes mais aguardados deste ano é a cinebiografia de Carlos Marighella, um ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969. A direção é do ator Wagner Moura e o longa conta com atuações de Seu Jorge, Adriana Esteves e Humberto Carrão. A adaptação do livro Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo de Mário Magalhães, tem data marcada de estreia, 14 de abril de 2021. Por enquanto, vamos nos contentar com o trailer.